O Governo foi a prioridade do setor produtivo no capital social e orçamento geral-estado na Rio-Rua, Rua-Norra-Sinhat. O Governo foi a prioridade do setor produtivo no capital social e orçamento geral-estado constrói infraestrutura básica, saneamento básico no sistema de drenagem. O Rio-Rua-Dili inclui cabo fibra ótica, que garante acesso à internet ou qualidade. O Rio-Rua-Dili, o Rio-Rua-Dili, o Rio-Rua-Dili e o Rio-Rua-Dili. O Rio-Rua-Dili, o Rio-Rua-Dili, o Rio-Rua-Dili e o Rio-Rua-Dili. A Boa-Dili, o Rio-Rua-Dili. não indiretos, e a exploração e de recursos e a fase de construção na operação e infraestruturas nos serviços de apoio para o projeto iraném. Primeiro-ministro salienta o governo da Ciamos, se real o investimento e a área de educação, saúde inclusão, combate à pobreza proteção do meio ambiente, terrestre no marítimo, promoção da economia azul, na iniciativa Sira Ato Fortaleza e Governação Local inclui revisão do plano estratégico de desenvolvimento, orçamento geral estado batinando rigorosamente, aloca o valor montante dolar americano, bilion idapontosianurresinlima, enquanto barrigion administrativa especial o ecu-sianbeno, dotação toko neng nulo Rohimadia, bem-vindas menis ZMN